Zé Neto revela problema no pulmão por uso de cigarro eletrônico, essa droga aí de vapor e também por resquícios da Covid. Roda a vinheta aí que eu vou explicar pra vocês. Ô, trem bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento e você está aqui no Canal TV, né? O sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixar o dedo no like, hein, rapaz? Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. Turma, eu tive problema, quem me acompanha no Instagram, viu aí? Que eu tive problema em exportações de vídeo. Ontem era pra sair o vídeo lá da banda do Gustavo Lima, só que aí eu tive problema, me atrasei todo aqui e não consegui exportar o vídeo e não consegui lançar pra vocês, tá? Então, infelizmente, eu vou deixar esse vídeo aí da banda do Gustavo passar. Quem não soube sobre o acidente, corre lá no nosso Instagram do TV Meu Sertanejo, que tá tudo por lá, tá? Se inscreve no canal e a gente mostra tudo pra vocês aqui sobre a Música Sertanejo, que é um canal de entretenimento que fala sobre notícias polêmicas, análises de discos, curiosidades, lançamentos de músicas e afins. Bom, turma, falar pra vocês aqui sobre um problema que o Zeneto está passando e graças a Deus ele já está tratando. Já vou deixar aqui no começo do vídeo que não é grave, tá, turma? Porém, ele sente dificuldades em cantar. Eles acabaram gravando um novo projeto agora pro final do ano, início de 2022 e acabou vazando um vídeo onde ele agradece aí a toda a equipe do Zeneto Cristiano, da banda, todo mundo, né, e ele acabou falando sobre um problema no pulmão. Só que aí ninguém sabia, né, o porquê levou esse problema no pulmão. Antes de tudo, eu vou mostrar o vídeo aqui do Zeneto, confere aí. Obrigado pelo carinho que vocês têm, pelo amor que vocês fazem. Obrigado do fundo do meu coração. Eu, vou falar pra você, eu desse projeto, cara, eu conversei com o Cristiano, a gente gostou muito, a gente estava meio com medo. Eu sei se todo mundo aqui sabe, não é segredo, eu estou com problema no pulmão, estou tratando, estou tentando, eu nem achei que eu ia conseguir. Mas Deus é tão maravilhoso que, mais uma vez, eu acho que nós salva aqui com a bala do projeto. Muito obrigado de coração. E, gente, com a graça de Deus, 2022 está chegando e vai ser o ano da vida de cada um de nós aqui. Está tudo bem, vai. E aí algumas pessoas estavam comentando que seria por conta do Vapor, mas não estava nada confirmado. E hoje a assessoria do Zeneto Cristiano acabou revelando que sim, por conta de uso de cigarro eletrônico, Vapor, né, e também por resquícios da Covid. Eu vou mostrar aqui o que a assessoria do Zeneto falou. Eles falaram assim, Zeneto está com foco de vidro no pulmão. Com foco de vidro no pulmão. Não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Esse tipo de problema pode ser resquícios do Covid e também é uma das consequências do consumo do Vapor, cigarro eletrônico. Ele já está em tratamento. Graças a Deus não é nada grave. Já está em tratamento. Já largou esse trem de Vapor. Eu mesmo, turma, já vou falar aqui, ó. Quem usa Vapor, cada um sabe das suas consequências, tá, turma? Eu só vou dar uma dica aqui de coração, porque eu quero que todos os meus inscritos tenham uma saúde muito boa. Eu sei que a vida é em equilíbrio, né, não tem como só... Ah, vou comer só coisa... Não vou comer coisa gordurosa. Não sei o que aí, bababá, bababá, bababá. Mas tem gente, turma, que usa esse trem de Vapor e pensa que não vai passar mal, não vai ter nada. Esse problema do Vapor a gente vai ver daqui 10 anos, tá? Eu fui no rodeio em Jaguariúna, os camelôs de fora, eles não vendem mais boné, chapéu, copo. Eles vendem cigarro eletrônico, sabe? É uma febre. Você vai no rodeio e todo mundo fuma cigarro eletrônico. 80% fuma cigarro eletrônico. Às vezes tem uma pessoa que está ali... Porque você não pode fumar cigarro no meio da galera. Agora, cigarro eletrônico pode. Você está no meio da galera lá, tem um cara do seu lado soltando fumar na sua cara de cigarro eletrônico. Entendeu? Você tem que sair do lugar porque você precisa não brigar com o cara. Aí você vai para o lado e tem outro cara fumando também. Então, assim, as pessoas pensam que tem um saborzinho. Eu mesmo pensava. Eu fumei já cigarro eletrônico. Tem gente que pensa que fumar que é gostosinho. Solta fumaça, é gostosinho eletrônico. Não é cigarro de verdade que é ruim. Não vai fazer mal. Você vai ver esse probleminha aí daqui a 10 anos. E o Zé Neto já está sofrendo isso agora. E eu estou levantando esse vídeo aqui e dando esse aviso para vocês. Para vocês se atentarem. Ou para você mandar esse vídeo para alguém que é viciado nesse trem aí de vapor. Tá, turma? Eu já vendi meu vapor. Eu já vendi meus narguilha aqui. Se é uma resenha ou outra ali que você está... Ah, é tão beleza. Mas não. Tem gente que toda noite, todo rolê tem que fumar. Então, turma. Eu sei que cada um tem consequências dos seus atos. Posso ser chato aqui falando com vocês. Mas é uma coisa que eu quero alertar vocês. Tá, turma? Eu não quero o mal de ninguém, não. Eu quero o bem de vocês. Ah, meu irmão, mas você bebe pra caramba. Bebe pra caramba, sim. Mas eu estou falando sobre o trem do vapor. Tá, turma? Bebida dá para controlar. Você bebe uma vez na semana. Mas o vapor tem gente que segunda a domingo. Segunda a segunda, melhor dizendo, né? Vai no rolê é a noite inteira fumando porque ele está aí lá. Então, ó. Vida é equilíbrio, turma. Igual o Gustavo Lima fala. Vida é equilíbrio. Vão com calma. Vão tranquilinho. Se der, larga esse trem aí, velho. Porque não vai levar nada se soltar a fumaça pela dor, tá? Pelo menos se você tomar um querosene, você fica mais alegre, né? Agora se eu fumar o verde, você não vai ficar... Vai dar brisa alguma, sabe? Então é melhor você ir para o outro caminho lá. Deixa eu ficar quieto. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o dedo no like. Se inscreve no canal. Tchau, obrigado. Mais tarde a gente volta com o vídeo novo. E hoje tem vlog do DVD do Luan Santana, tá? Vamos! E hoje tem vlog do vídeo novo.